O Renato Augusto falou uma coisa super tocante, né? Esse foi quem mais chorou, né? Foi. Acho que mais do que a tua esposa, né? É, e ele fala que eu sou muito frio, né, pra algumas situações. E eu falei, Renato, não é que eu sou frio, é que tu é emotivo demais, cara. E ele realmente, ele se envolve de uma forma, não é só com aquilo. Então, eu não sou tão querido assim como ele fez parecer. É que ele é mais emotivo realmente, entendeu? E ele disse que vai ter uma desvantagem em relação a todos os jogadores de futebol do mundo. Que ele vai ter duas despedidas, porque ele encara a despedida do Fábio como se fosse a dele. É, não, o Renato, pô, o Renato é sempre lá, o cara é... Realmente foi um irmão que eu fiz no futebol, assim. E é um daqueles que é da nossa turma, assim. É um cara sensacional, que é bom de você conviver, não só dentro de campo, mas fora de campo também, a família dele toda, assim. Então, é, acho que o Fábio jogou um pouco com ele, né? Ele sempre falou bastante do Fábio, da liderança no Flamengo. Comecinho dele no Flamengo. É, e é um cara, assim, que sem sombra de dúvidas... Era seu parceiro de quarto, Fábio, também, em concentração. É, o Renato... Ele tem essa ligação, né? É, o Renato, desde o primeiro... Ele chegou na primeira semana, em 2013, e a gente já criou um laço muito forte, assim. Parecia que a gente já se conhecia há anos, né? E no meio do caminho a gente se separou. Eu fui para o México, ele foi para a China, e mesmo assim a gente não perdeu contato. E se reencontrou em 2021 no Corinthians, né? E essa relação realmente é muito forte. Nós temos aqui o presidente do fã-clube do Renato Gaúcho, que é o Diego Lugano. Foi carteirinha do Renato e o Fábio deslancha de verdade no Grêmio a partir da chegada do Renato. É, em 2010. Pô, que experiência bacana ter trabalhado com o Renato, né? Eu tenho essa minha carteirinha também do fã-clube. Do clube. Sou muito fã do Renato como pessoa, como dia-a-dia, como treinador. Que a gente deixa de falar um pouco do Renato como treinador, né? Por causa desse personagem que ele acabou criando e gosta, né? De viver com esse personagem, mas é um baita caro que eu adorei ter trabalhado também. Conta alguma sua com ele. Cara, o Renato, ele... A gente tinha jantas, assim, que a gente ficava da janta até o café. E ele era o cara que ficava contando história, cara. Tinha hora que a gente ficava duas, três horas contando histórias, né? E tem uma engraçada dele com o Jonas, que o Jonas tava fazendo muito gol em 2010. O Jonas foi artilheiro do Brasil naquele ano, né? E o Renato e ele ficavam se provocando, né? Muito, muito, muito. E o Jonas falou, pô, Renato, pô, achei que você... Eu tô com não sei quantos gols aí, eu já te passei com gols do número do Grêmio. Fiz poucos gols, não sei o quê. O Renato nunca perdia, né? Ele falou, ô, Jonas, você pode até fazer um pouco mais, mas os mais importantes foram meus. Olha lá, aí tava escrito bicampeão mundial no Olímpico, né? Ele falou, os dois da final foi meu, então não adianta. Pode fazer quantos gols você quiser, que você nunca vai passar meio do lado. Por que você não fica no Grêmio? Por questão contratual, assim. Foram dois anos de contrato e acabava o meu contrato. E por besteira, porque, na verdade, eu gostaria de ter ficado. E questão de dinheiro, de aumento um pouquinho pra lá, aumento pra cá. Essa questão de ajuste. Porque o meu final de 2010 foi muito bom no Grêmio, né? Foi quando apareceu a oportunidade pra vir pro Corinthians. E até então eu gostaria de ter permanecido no Grêmio, porque o Roberto era o lateral do Corinthians. Eu não iria ter tantas oportunidades, apesar de ser o meu ídolo maior. E eu até gostaria de ter continuado no Grêmio, mas não aconteceu. Foi individualmente falando do teu melhor ano? Foi, sem sombra de dúvidas. Doze foi, só pegando esse gancho do São Paulo, ver tudo que esses caras faziam de liderança, da maneira como eles valorizavam, tá ali naquele momento pra disputar uma partida com o Liverpool. E a gente, às vezes, acha, como menino, acha que é fácil você chegar ali, né? Tem jogadores que jogam a carreira inteira e não tem oportunidade de disputar um jogo daquele tamanho. Então, tudo aquilo serviu muito de aprendizado de todas as áreas pra que depois eu chegasse em 2012. E também serviço de motivação pra eu voltar lá e tentar ser titular, sabe? Ter uma conquista de Mundial jogando, diferente do que aconteceu em 2005. Mas 2012, pra mim, foi o ano mais especial, sem sombra de dúvidas. Não só por causa dos títulos, mas foi um dos anos que eu mais joguei número de jogos. consegui chegar na Seleção Brasileira. Então, 2012 vai ficar marcado pra sempre, assim, como o ano mais especial na minha carreira. Fala, Plirra! Como é que você tá? Tudo bem? Seguinte, ó. Primeiro, um abraço pra galera aí. Fábio Luciano, Fernando Pras, Lugano. Só monstro aí, ó. No programa. Ô, Binho, o negócio é o seguinte. Preciso que você conte a história daquela vez do Cruzeiro, mano. Se você tá no São Paulo, você vai jogar contra o Cruzeiro. Dá pra contar pra gente essa história? Eu sei que já... Eu já contei, inclusive, no programa. Mas... Pô, você contando é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Irmão, parabéns pela carreira. Você é um cara sensacional. Todo mundo gosta de você. Todo mundo te ama. Um beijo. Espero que você tenha mais sucesso ainda fora das quatro linhas, como você teve nas quatro linhas, em campo. Beleza, meu irmão? Beijo pra você. Beijo pra todo mundo aí. Conta pra nós a resenha aí, Binho. Tamo junto. Cara, ele adora essa resenha. Toda vez que a gente tá junto, ele pede pra eu contar. E o Lugano vai lembrar, obviamente, mas ele tava comigo nessa. A gente jogou em 2003 contra o Cruzeiro. Foi meu segundo jogo no profissional. Maicon, Maurinho, Alex, Alex, Arequizawa. O time era sensacional. E o nosso era um refute. O nosso era alguns esforçados. É, alguns bastante esforçados. E acaba esse jogo, a gente vai pro doping. E o Lugano tava no doping comigo. Ele não vai lembrar, mas tava eu, o Lugano, Leandro, lateral esquerda, e o Alex, o Alex, cabeção. E o Alex, aquele... Porra, era o craque do Brasil naquele momento. E eu nunca tiro pro doping. Eu não sabia como é que funcionava a mecânica. Se ele era craque, Alex, que eu fiz 35 bolhas na Turquia, todo o cruzamento dele. Imagina. Somos dois, somos dois. Porra, se ele era craque. Não, o Alex é um fenômeno. E o Alex, eu vou pro doping, eu já faço o primeiro errado. Eu não consigo completar o potinho, tem que fazer o número exato. E o doutor falou, você tem que fechar e espera pra fazer. E quando eu fecho, eu já saio me despedindo dos caras. Eu tava muito nervoso. Aí o doutor, não, tu tem que ficar aqui. Eu falei, puta, já dei a primeira quebrada aqui perto dos caras. Mas beleza, tô tranquilo. Aí o Alex viu que eu tava nervoso e foi puxar assunto comigo. Falou assim, contra quem que vocês vão jogar o próximo jogo? Eu falei, lateral esquerdo. Tava muito nervoso. Aí ele falou, não, Pabllo, eu sei que tu é lateral esquerdo, o próximo jogo. Eu falei, Alex, desculpa, eu tô muito nervoso. Eu falei, vamos encerrar por aqui. Não fala mais comigo, não fala mais comigo. Deixa eu cedo. Eu já sou muito pra vocês aí, pelo amor de Deus, cara. Você tem muita paciência com o Roger Guedes? Nossa Senhora. Né? Verdade. Esse aí eu falo, todo dia que ele acordar, ele reza pra Deus e põe meu nome na oração. No Corinthians mesmo, ele já tá mais domado ou não? No Corinthians, ele já tá bem mais tranquilo. Tanto que eu vendo a imagem dele no Corinthians pro pessoal, eu falo, cara, tudo que falam dele, esquece. Depois vocês vão conhecer ele aqui. E depois, todo mundo amava o cara no dia a dia, assim, sabe? Mas no Galo, realmente, essa mudança do Palmeiras pro Galo foi mais difícil. Teve um momento crítico lá, né? Acho que foi depois do jogo contra o Vasco, São João. Teve. Eu sei por quê. E você também conviveu com a festa no Palmeiras. Eu sei porque nós estávamos na sala de preeleção e ligaram o Paulo Alexandre Marques na época, o Atlético, conversando sobre como é que poderia fazer pra devolver o Roger Guedes. porque tinha dado uma... Não sei se é um... É, ele... Tinha uma bola pra dar um passe, não deu, se perdeu o jogo. É, ele acabou perdendo a bola e aí era o Thiago Larga, o treinador na época. Eu lembro que o Thiago deu uma bronca nele no vestiário, ele saiu chorando. Foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e quando a gente volta de viagem, o Thiago me chama pra falar. Eu falo, ó, Fábio Guedes, infelizmente não está dentro do nosso planejamento no sentido de profissional. Começou a falar uma série de coisas e eu falei pro Thiago, eu falei, Thiago, desculpa, mas eu tenho um negócio dentro de mim que eu carrego até hoje que foi com o Adriano em 2011, que a gente perdeu o Adriano, um baita jogador daquele, por besteira, por às vezes não saber lidar. Óbvio que teve muita culpa dele, mas de repente se a gente soubesse lidar no dia a dia com ele, de uma outra forma, a gente teria aproveitado muito mais o Adriano no Corinthians. Eu falei, administrar melhor. Administrar melhor. Eu falei, a gente não pode abrir mão de um talento de 20 anos porque ele é rebelde, porque ele está reclamando que a bola não vem, porque ele reclamou que foi substituído. Falei, aí a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é do presidente, a gente não pode abrir mão do menino desse. É muito fácil jogar nas costas do Bayern. E no outro jogo, ele dá outra oportunidade e o Roger faz, acho que 13 gols em 14 jogos e vai vendido pra China. E não me deu nada de dinheiro. Não sobrou nada, não teve nada ali, ajuda de graça. Obrigado, pelo menos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fábio. Isso sim, hoje o Guedes eu tenho como os meus melhores amigos, realmente ele entendeu que aquele lado rebelde dele não ia levar ele pra lado nenhum. Ele tem uma personalidade muito forte, mas é muito mais fácil de conviver hoje com ele do que antigamente. Tem uma história que é uma loucura, assim, que a gente acha que não influencia. Um dia eu levei meu filho, eu estava suspenso, e levei meu filho que eu ia treinar de manhã, o jogo era 7 horas da noite, pra mim não valia a pena ir pra casa pra voltar. Meu filho ficou o dia inteiro comigo no CT, eu falei, ó, tu vai ter um dia de jogador hoje. Aí Luga, tomou café, almoçou com todo mundo, fiz sauna, na banheira, pô, ele teve um dia de jogador. E a hora que a gente estava indo pro jogo, eu falei, vamos que a gente vai no ônibus com os caras. Meu filho está com 12 anos, é uma idade já, pô, todo moleque é apaixonado por futebol. E ele refugou, ele falou, rapaz, não sei se eu quero ir no ônibus, não é melhor a gente ir de carro? Eu falei, não, cara, vamos de ônibus, aí entrou no ônibus meio chateado. A hora que a gente estava chegando no estádio, ele falou, sabe que eu não queria vir de ônibus? Eu falei, por quê? Ele falou, estava com medo de alguém jogar pedra, alguma coisa. Eu falei, não, hoje não, hoje é tranquilo, hoje é no amor. Hoje é no amor. Mas eles ficam escutando essas histórias e eles absorvem, cara. Ele estava com medo de viver um sonho ali. Caraca. Rapidinho, Fabinho, o jogo da minha vida. Escolhe um. O jogo da minha vida, eu vou no jogo da minha estreia no profissional. São Paulo e Grêmio, 2003, pela Sul-Americana, 4x0 no Olímpico. 4x0 para o São Paulo, imagina. São Paulo no Olímpico. O título da minha vida. O título da minha vida, 2012, Mundial, Corinthians. A derrota mais doída. Final para o Flamengo da Copa do Brasil, ano passado, nos pênaltis. Muito perto, o título estava ali, palpável. Essa foi a que mais machucou. O melhor treinador e o mais mala. O melhor treinador, Tite, mas com um abraço gigantesco para o Paulo Autuori. Foram os dois principais treinadores que eu tive na minha carreira. E o mais mala, Thomas Boy, o treinador que eu trabalhei no México, o meu segundo treinador no Cruz Azul. Eu pensei que você ia mandar um Sampaoli. É, mas o Sampaoli, ele chega a ser engraçado. De tão mala, ele chega a ser engraçado. Boa, Fabio. E para fechar, como é que eu me vejo no futuro? Pode ser aqui entre nós, né? Feliz entre nós. Uma coisa é certa, careca, careca, pronto. Mas assim, planos mais imediatos, tem algum? Ah, Pliha, não, na verdade não, não consegui fazer planos para, para, nessa temporada, a princípio eu ia fazer essa transição juntos, A gente faz esse plano para você aí, para ficar tranquilo. Ele se aposentou, mas a ficha vai cair agora em janeiro, quando os caras reapresentarem e tu estiver na praia, aí a ficha cai. Esse dia, você vai perceber o quanto foi ali que você agora. O quanto vale a pena. O quanto vale a pena. O quanto foi ali que você agora. Fabinho, tem alguma, Fabinho não, Fabião, tem alguma coisa reservada para a gente fechar o programa hoje? Ah, tem que ter. Uma surpresa de você e do João? É, a gente fez uma surpresa para o Fábio, que com certeza vai virar um quadro gigantesco na casa do Fábio. É mesmo? Vai virar. Ah, chega de suspense, pode rodar. O que é isso? Cara, o que eu recebi essa foto foi brincadeira. Confundiu com a bola, Lugar. Olha o meu goleiro. Olha o meu goleiro, Lugar. Não quero de ninguém. Não quero de ninguém, confundiu com a bola. Explica, não, explica, explica. Ah, mas não tem explicação. Isso é montagem, não, isso é montagem. Não, não, é montagem. Lugar, isso vira quadro, não tem que virar um quadro. Não, isso é montagem. É montagem. O Praia, você como goleiro, sou eu o errado ali, ou é o Miguel? Por favor. Você pulou tudo isso? Porque ele é grande, né? Golei. Você pulou tudo isso? O Lugar, ele tem 2 e 4. Está na dúvida. Ele tem 2 e 4. Com o braço levantado, dá uns 3 metros e pouco. Então, esse lado aí é infusão. Esse não faz, não. Mas é que está bom. É montagem? Isso aí, o cara bate o pênalti, o Miguel pega e dá o rebote. E eu subo no rebote do pênalti dele. A hora que eu vejo, ele já está assim. Ele está joelhado, então. Não, ele tem que estar joelhado. Não é possível, cara. É isso. É uma imagem, cara. O cara tem certeza que é a bola, irmão. Ainda bem que ele tira um fadol chutando a cabeça dele. E sai com uma segurança. Ele apertou forte ou não? Sei lá. Ainda bem que ele não ganhou o seguro, né? Porque se ele vai para si, sou eu, vou para sua carro.